Boa! Cheguei! Olá, colegas! O escudo me assustou. Caramba, meus danões. Tô aqui tomando um danonão. Conta pra pessoa que a gente acabou de matar uma barata. Menina, que medo. Eu fui fechar a janela e... Não sei. Gente, eu acho que eu tenho sexto sentido, sétimo sentido. Ai, tô até arrepiado. Eu tava assim, fui fechar a janela e alguma coisa falou assim, olha pra cima. Aí, na hora que eu olhei pra cima, assim, no varão da cortina, tinha uma barata. Menina, na hora eu fiquei assim, meu Deus. E aí, agora eu tenho que pensar antes de agir, porque, dependendo do bicho que for, o Scooby vai pra cima, né? Então, eu não queria que o Scooby comesse a barata, porque ele tá nessa vibe de comer os bichos. Aí eu não queria que ele comesse a barata, porque a barata fica passando no cocô. Aí eu fui lá, deu uma chenilada nela, ela caiu, grudou na cortina, e eu fiquei procurando ela, procurando ela. Quando eu olhei, ela tava na cortina. Pra vocês verem que meu olho é muito bom. Então, eu só fiz assim, eu bati com a chenila e ela caiu embaixo da cama. Olha aí, espera aí que eu já vou reagir. E ela pegou e caiu. E eu vi que ela foi assim, embaixo da cama. Eu olhei assim, embaixo da cama, assim. Não passava sinal, já é fine, mas foi. Aí eu olhei, eu olhei, cadê essa desgraçada? Quando eu vi ela tava assim, ó, embaixo do colchão, sabe? Assim ó, firme, assim, embaixo do colchão. Olha essa desgraçada! Aí eu peguei a chenila de novo e fiz assim, pá, bati. Coloquei minha TV aqui e eu tô assim, rezando a Deus pra eu não encostar. Rezando a Jesus pra eu não encostar e ela cair. Porque vocês sabem que eu tô meio ziquizado, sabe? Mas fala de uma coisa, antes de começar esse vídeo. Eu sei que eu falo pra caraca. Deve gente que falou assim, você fala demais. Tem uma mulher que falou assim, ó. Você fala demais, eu não tenho tempo. Aí eu fui responder. Gente, desculpa. Nesses casos eu tenho que responder. Aí eu fui dar uma conversa. Hum, desculpa aí, ô culpa dona do rolê. Pensei que eu tava falando com a Rainha Elizabeth. Pelo amor de Deus, né gente? Quarentena, pandemia. Há pessoas estressadas lá que não tem tempo. Ah! Que foco, né? Mas enfim. Gente, a gente tem aquela árvore lá no meu portão de hibisco que morreu. Aí a minha prima falou assim que são energias negativas que as pessoas estão colocando. No meio de mim da minha casa do escuro. A gente vai achar uma benzedeira pra benzer a gente e a casa. Não tem problema. Deixa eu falar agora. Deixa eu falar com Deus. Deixa eu falar com Deus. E, ó, respeito, tenho nada a conta, né? Eu já até fui assim com meus amigos e tal. Mas... Nada a conta. Agora, vocês pedindo pra eu reagir, eu não sei se eles são um casal ou se a gente shippa eles. Porque agora eu me enquadro com um... Como que é o nome da Fandão do United? Eles... Aventa aqui pra mim, pra eu saber. E agora eu quero fazer... Eu só faço parte da Fandão. Da Fandão. Não quero nem saber. Aí eu vou ter que fazer assim pra assistir. E eu vou reagir. Tem vários, ó. Eu vou colocar esse daqui, que é o parte 1. E aí, se esse vídeo tiver muito like e muita visualização, eu vou entrar com a parte 2. Então, já. Dá o like aí nesse vídeo. Se inscreve no canal desse pretinho que eu cheguei aos 80 mil inscritos, tá? Até mudei a meta. A meta era 100 mil. Agora, 80. Porque o canal... Tô cagado. Desculpa. Comentos, Bia One, Josh e Anne. Ela é muito perfeitinha, cara. Como ela é linda. O cabelo dela é maravilhoso. Ai, gente. Minha pira tá acabando, ó. Vocês também fazem isso na casa de vocês. Fica apertando assim, ó. Pra funcionar. Ih. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Taca. Não vai funcionar. Ai, gente. A televisão tá querendo pombar. Ô, senhor. De novo, comércio comercial, né? A televisão tá caindo. Isso. Continua. Até o Netflix me dar direitos autorais. Aí sim. Já tô tudo cagado mesmo. Não vai funcionar mesmo. Ó. Tem outra conferência? Aí. Não é brasileiro. Se me der gatilho isso aqui, vocês vão ver, tá? Gente, ele não é por nada, não. Então, eu acho que ele é gay. Ah, descobri também que a Peps é patrocinadora oficial, né? Isso aí, são mortos. Gente, o menino é gay. E aí... Bonitinho, né? Ah, eu tava achando meninas malvadas, né? Aí eu tava pensando em colocar o título desse vídeo. Amiga malvada reage. Se você não falasse pra mim que essa menina é brasileira, eu ia falar que ela é tudo. Cubana, que ela é colombiana, que ela é... Portuguesa, bem-de-brasileira. Eu não lembro do que isso. Eu não lembro do que isso. Tocuri. 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 Ah... Ana Gabriele oficial. Gabriel com dois L's e Y no final. Ah, gente... Eu não shippo, porque eu acho que eles não combinam. Acho que ele combina mais comigo. Otaua, Ontario. Menos 1 grau. Ah, hein? Eu queria fazer tantos quim na tela. Eu não cheguei nesse patamar. A gente vai falar do palavrão, né? Pra lembrar a luz. Vamos assim, né? Por favor da sua brincadeira, Deus me diga. Olha, ele é Yagi, mona. Um bom prazer em se ver. Nossa, agora que eu vi que a cabeça dela... Ai, eles se divertem tanto. Eu queria ser amigo deles. Será que eu vou passar a mata e tomar um litro de danone? Ah, sabe o que eu não lembro também? É que era a menina do High School Musical. Não lembra. Agora não vem me perguntar, mano. Ah, que bonitinhos. O marido. Não vem. O marido. Cara, essa foi a minha reação Não esquece de deixar o like Conclusões que eu tirei sobre esse vídeo Que isso? Eu tô gravando, cara Eu acho que ele é gay Pra nossa felicidade E pra tristeza de alguns Não sei, eu acho que ele é gay E... Pelo que eu entendi que são amigos, cara É que a gente tá shippando, né? A gente, eu digo assim, a gente é fandom Me segue lá no Instagram Pra vocês me contarem tudo Como que funciona Me incluam na fandom deles Do United Mas eu acho que é só amizades mesmo, gente É a gente que shippa Mas não combina muito Eu acho Vocês acharam que combina? Acho que não combina muito, não Eles são amigos, muito amigos Mas acho que ele combinaria mais comigo Alec Um beijo Fiquei com Deus E a gente se vê no próximo vídeo, vem Viu? Tchau, gente Fiquei com Deus Ai, tchau, clube Eu amei assistir esse vídeo Você nem assistiu Tchau 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 Tchau!